Gente, Brasil da Gerais, segundo bloco, vamos direto pra coluna da minha janela? Olha só, olha a foto que a Flávia Mota de Itajubá, no sul do estado, enviou pra gente. Olha, gente, que coisa linda, que imagem linda que ela vê da janela dela. Faça como ela, manda pra gente, os contatos estão aí, tá? E eu volto agora a conversar com o Carlos Maurício. Olha, o livro dele, eu já mostrei no primeiro bloco. Inclusive, gente, amanhã em Belo Horizonte ele vai fazer algumas palestras de graça. Quem tiver interesse, onde vão ser essas palestras? Olha, vão ser três apresentações gratuitas no Hotel BH Plaza. Ele fica ali na Timbiras com Álvares Cabral, onde é o terminal do ônibus Conexão Aeroporto. Sim. Uma vai ser dez da manhã, outra vai ser três da tarde, outra vai ser sete da noite. De quanto tempo que dura, mais ou menos? Uma hora e quinze, mais ou menos. Quem não puder ir amanhã, vamos repetir na quarta-feira também lá no BH Plaza. Eu acho que é fácil ali, onde é o terminal do ônibus na Álvares Cabral, nesses mesmos horários. Dez da manhã, três da tarde ou sete da noite. Ai, gente, vai lá, não tem contra-indicação, né? Lá vai ter um livro, pode comprar lá. É, porque muita gente queria saber. Tem o site ginasticacerebral.com, porque aqui pega o estado todo, né? Sim, sim. No site, quem mora em outra cidade pode pedir pelo correio pra receber em casa. Quanto custa esse livro, hein? Ele custa quarenta reais, mas vem com uma apostila, vem mais um outro material agregado. Beleza, então vamos lá. Nós falamos três. Vamos fazer o exercício da felicidade? Vão, tomar água a hora que você levanta, respirar e depois... Massagear a orelha pra escutar melhor. Fazer o exercício da felicidade. Agora, você tem que calibrar o pneu do carro, trabalhar a glândula timo que produz a serotonina. Na TPM é uma boa oportunidade, ó. Sente-se confortável, costas retas. Cruze os pés, tanto faz. Abra os braços como Cristo Redentor no Rio de Janeiro pra essa glândula expandir e produzir serotonina, que é o hormônio da alegria. Olha agora pras minhas mãos. Eu vou girar as palmas das mãos para trás. Polegar apontando pro chão, Roberta. Coloca o cérebro de ponta cabeça ao contrário. Fugir da rotina. Traz agora os braços pra frente, cruzando. Entrelaça as mãos pros hemisférios se unirem. E se abraça. E para dentro, em direção ao peito, você aprende a se... Abraçar. Abraçar. Eu me amo, eu gosto de mim, sei que sou especial, vou aprender inglês. Autoestima. Abraçar a si mesmo. Mas também colocamos ponta da língua no céu da boca. Uma técnica dos iogues na Índia que expande a mente. Abre o raciocínio. E agora abaixa a língua só pro ar. Fecha a boca, inspira pelo nariz. Um minuto só, né? Recoloca a ponta da língua no céu da boca. Relaxa. Delícia. Coloca os dois pés no chão, desfaz o abraço. Ih, meus filhos. E sente uma energia diferente, renovada, tranquila. Você falou de prestar atenção. Então, nós agora vamos falar do óculos furadinho. Eu tenho esse óculos. Que não tem. Ela tem da... Eu vim aqui há 15 anos atrás. Verdade. E ela nunca parou. Olha só. Não tem grau nenhum, Roberta. É um furinho. Coloca ele. Eu já trouxe. O que que esse furinho faz? Ele provoca no cérebro uma ação que obriga o olho a prestar atenção. Eu vou te dar um papel que você não conhece, com letrinha pequenininha, e você vai ler ele reparando o efeito da letra ficar preta, forte, viva, realçada em destaque, levando o óculos do seu olho um pouquinho, só pra você ver a diferença. É, não, é diferente, sim. Olha que interessante. Eu já conheço, né? Eu sei, mas é pra você notar o efeito. O efeito da letra preta forte. É. Tem gente que diz, eu sinto sono quando leio, ele não vai sentir sono, porque o cérebro é que tá acordado, enxergando pelo furinho, não tem grau. Letra preta, guarda mais. Tem gente que diz, eu não lembro o que que eu li. Olha aí, ele vai prestar atenção. No computador, Roberta, ele protege da radiação invisível que estraga a vista. Não tem gente que fica com a vista irritada, lacrimejando? Distrai, não presta atenção, erra. Você agora tem um instrumento pra obrigar o cérebro a tá acordado, prestando atenção e não tem grau nenhum. Amanhã, lá nessas palestras, no Hotel BH Plaza, vai ter pra experimentar. Eu acho que eles trouxeram alguns pra quem quiser. Depois até pode dar um telefone, quem quiser. Tá, e só mais uma ginástica. Mais uma, olha só, com as duas mãos, dedo indicador e o médio, no centro da testa, acima dos olhos, faça uma massagem circular de um minuto. O lado que gira não importa. Esses pontos de acupuntura aumentam a circulação de sangue na testa, a parte inteligente, rica, nobre do cérebro. Legal. A gravidade puxa pra baixo, sedimenta na nuca, o estressado reclama dor nas costas, tá na ponta da língua, tá na ponta da língua. Massagear a testa é um elevador. O professor puxou pro andar de cima. Atenção, concentração, acorda o cérebro de manhã. Mas é bom antes de você apresentar o programa, antes de ler um livro, prestar atenção na aula. Verdade. Tudo importante. Aqui, quando você voltar em Belo Horizonte, você volta aqui pra gente continuar o passo, tá? Posso dar o telefone? Pode, pode. Se o pessoal tiver alguma pergunta, olha só. 8391-1054. Esse número é daqui de Belo Horizonte. Informação dessas palestras amanhã, terça-feira ou quarta-feira, lá no Hotel BH Plaza. Ok. Gustavo Vitor, fala de você carreira internacional. Quer dizer, você já fez outras apresentações fora do Brasil, né? Já, eu já fui algumas vezes pra fora do país pra tocar, mas com grupos diferentes que eu já fiz parte de muitas bandas, muitos grupos. Então, principalmente o Tião do Ar, que é um trio bem legal que eu tenho também. A gente já foi algumas vezes pra Europa. Mas é a primeira vez que eu vou com o meu trabalho solo, né? Pra me apresentar, né? E pra fazer um trabalho de residência artística, na verdade. Que vão ser, que vai ser num estúdio, no interior da França, com músicos de lá também. E a gente vai compor e gravar um repertório inédito, assim. Eu acabei de lançar o meu disco semana passada. Eu mostrei o disco. Meu segundo disco, chamado Quilombo Oriental. Não, esse é o primeiro. Ah tá, esse é o primeiro. Esse é o primeiro de 2012. E agora tem o segundo, Quilombo Oriental. É, e o Quilombo Oriental foi lançado semana passada, né? E ele foi, é... Ele homenageia o bloco Pena de Pavão de Krishna, que é um bloco que... Você saiu no carnaval, você é um das pessoas, né? Sim, sim. É um bloco que eu ajudei a fundar dois anos atrás. A gente saiu esse ano, foi muito legal. E ele trata um pouco dessas testes temáticas que nós estamos tratando no programa aqui, sobre, né? Essas ginásticas, esses exercícios milenares aí, que eu achei bem legal até. Essas ideias de misturar, assim, exercícios mentais com práticas de yoga, assim. Não, muito legal, ó. Muito bacana. Então, o programa tá terminando, vamos ser voltados de viagem, você volta aqui no programa, o programa de manhã vai ser sobre meditação, viu, gente? Muito legal. Vamos encerrar com música? Quilombo Oriental, música que dá título ao disco, quem quiser conhecer mais o trabalho, gustavito.com.br, ou então no Facebook, Gustavito, pra chamar pra fazer show, 97461227. O cara. Pena de pavão Rabo de arraia Aqui tem capoeira Vem, pode entrar O meu babalaô Na beca e em outro mar Na Índia dos Palmares Tem vatapá Pra mandar